Olá, violinista! Sou a professora Bianca do Instituto Dachê e hoje nós iremos falar sobre alguns problemas frequentes que encontramos na mão esquerda. Lembrando que nós trabalhamos no Instituto com a Escola Franco-Belga Americana. Vamos começar, então? O primeiro problema, geralmente, é não verificar se os seus dedos estão posicionados de lado, já que quando posicionamos eles retos no espelho, fica bem complicado conseguir colocar o quarto dedo, além de atrapalhar na afinação. Isso. Dois. Confira se o seu dedinho não está esticado, apontado para o teto. Cuidado com este vício muito perigoso, já que mais à frente vocês irão utilizá-lo. E ao deixá-lo longe do espelho, isso irá atrapalhar você a tocar trechos rápidos que você vai precisar utilizá-lo. Então, sempre curvado. Três. Confira se o seu pulso não está dobrado para dentro ou para trás. Isso também irá atrapalhar você, além de causar muita tensão na sua mão. Número 4. Veja também se sua mão está virada para o espelho. Isso atrapalha principalmente a tocar trecho rápido quando ela está muito longe. Então, trazer mais para perto. Cinco. Não aperte demais os dedos na corda. O segredo é ter velocidade e não força, pois a força gera tensão e a agilidade gera velocidade. Cuidado também para não colocar pressão suficiente nos seus dedos, pois o som não sairá claro. Portanto, existe uma pressão necessária para ser colocada nos seus dedos para sair a nota. Veja o vídeo sobre como melhorar o seu som, caso este seja um dos seus problemas. Sete. Confira se os dedos estão quadrados e não desta forma. Interessante que fiquem quadrados. Não aperte o seu dedão. O segredo para a mudança de posição é ele estar relaxado. Nove. Cuidado para não mudar demais o seu dedão de local enquanto você estiver tocando. Tente mantê-lo firme e mais estável. Tá bom? Dez. Algumas pessoas possuem ajuntas mais soltas. Se este for o seu caso, cuidado para o seu dedão não ir para dentro quando você colocá-lo. Desta forma. Então, esse é o legal. E isso aqui não é muito interessante. Espero que vocês curtam o vídeo e nos vemos na próxima. Abraços! Cadê meu violinho também? Quatro. Eu falei o três? Não, não falei o três. E não força. Pois a força gera tensão e a... Vamos gravar vídeos? Não, corta isso. Vai que já gravou e a pessoa assiste. Vamos comer.